o lanche está tipo o que é que não quer fala galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é o seguinte de hoje nós vamos contar a história do assassino travecão crê bem louco é o trevo ele conseguia fazer o assassino que está morrendo então já tá muito manguaça já como sempre será que é só eu tô bem-vindo olha a roupinha dele olha a roupinha dele olha os glúteos dele como tá pra fora vamos lá começar puta puta ia mano matar todo mundo nessa porra e aqui é o serial killer monstro o que vai fazer 10 10 caralho caralho eu fui esmagado moleque nossa gostei gostei porra mano pegar esse motorista de ônibus vou descontar nesse aqui olha que regaço não tem ninguém na rua não carrinho de bosta aqui olha que tá porra o que anda a sentar no carro não sei nossa mano pegar uma basultona que mostra a polícia chegou porra agora nossa caralho fudeu 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 morrer bom agora a gente está aqui na praia david eu queria colocar um nome nesse travecão aí como que vai ser o nome dele trevoa trevoa não gerúzia trevoa esse aqui ó oi gatinho você que não me pagou seu viado e aqui me dá meu dinheiro seu viadinho travesti e comeu e não pagou né percebeu que ele não gostou da sua voz vamos lá andando aqui vem cá sua vadia você está no meu ponto você está no meu ponto sua vadia prostituta vem cá vem cá olha que bom dia seu viadinho filha da puta me arroba o seu dinheiro ainda vai lá reclamar com seu cafetão eu não sei pra que fazer isso uma arrombada do caralho essa aqui é 10 olha outra puta aqui ó você está tirando selfie isso aqui é homem ou é mulher peraí é uma véia da porra vai tirar selfie de uma perna toma no queixo e você está olhando por que? está com medo? toma no queixo filha da puta ele é roubado por caralho o cara está muito chiloso tá ligado? agora o negócio vai ficar doido hein puta porra poxa ninguém vai ficar no meu ponto não caralho caralho o ponto aqui não importa caramba está dando bem todo o risco que ninguém está aqui é meu não cadê o meu que está aí? tá bom sai do meu ponto sua vadia olha aqui todo mundo ninguém fica nessa porra dessa praia não olha a polícia ali não está de canção não não mas ela estava de a pé é todo mundo está feliz aqui no parque caralho já tem comissão ali no parque peraí caralho eu nem cheguei no parque e já estão ali já que era esse carro maroto é uma psicopata assim para vestir nossa vamos embora não está o nome dela? Jerusa ah Jerusa vou lembrar do seu nome de Jerusa é Jerusa olha aqui ó olha essas vadias aqui essa aqui é uma vadia da porra sai daí com as vadias a polícia ajudou também a polícia está olha esse aqui filha da puta lembra que você me comeu e não pagou? nossa era o Jesus mano caralho eu matei o Jesus eu matei o Jesus sai daqui polícia puta mano caramba era o Jesus espera aí anoiteceu e a Jerusa ainda está matando ainda olha porra o que é que é isso? elegante não? nossa porra ele está fazendo um massacre nossa o cara morto te matou quase se matou o cara morto te matou eu não estava morto é por que você quer matar alguém que está morto? não eu estou vendo a minha conta eu vou tirar o telefone para você palhaço a alô alô maluco deixa a minha amiga com ele é a Jerusa? é é a Jerusa é bem nome de Traveco não é? porra eu já matei não conseguiu ali ó tem dois viadinhos dois viadinhos não é nem viadinho que é é o que? é um anão? Nossa, é uma tiazinha, essa aí é uma putona gorda, hein? Eita! Não consegue nem correr, ó. Eita porra! Faz o que, filha? Fala pra mim. Vamos subir aqui, vamos subir. Vai eu acerto. Nossa, acertei, feio. Eu sou maladrão. Aí lá vem a polícia, hein? Aí a polícia chegou, hein? Eita porra! Fala certinho, nossa. Eu sou o travestizão. Eu sou o travestizão, né? E isso aí eu não... O que você não manda piranha? O Jeruza, filho. O Jeruza, você não manda piranha. O helicóptero, o helicóptero. A porra! Eu sou sempre de massacrada, hein? Eu sei disso. A porra! O bravo é que tá matando geral, cara. O objetivo era ir no helicóptero, mas como a polícia é muito chata, é a vida. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Também se inscreva no canal do David, David Gamer. É isso aí galera, até o próximo vídeo de GTA Azor. Tchau!